Hoje é terça-feira, dia 18 de setembro de 2018, já começamos o nosso PJ Regional da Tarde, trazendo pra você estes destaques. Polícia Civil do Pará fala sobre as várias ferramentas de comunicação nas redes sociais. Prefeito de Tucuruí participa, junto com seu secretariado do programa Tucuruí Agora, da Rádio Floresta, expondo as ações dos seus 130 dias de governo. Conheça as novas instalações da Agrocampo, um ambiente totalmente voltado para o produtor rural. São os destaques da edição desta terça-feira, pra você que se liga no canal 12 da Floresta. Já começamos e neste primeiro bloco vamos falar a respeito do Eletro Mateus. Alô você, amiguinha dona de casa, alô você, amigo trabalhador, que tal dar uma repaginada geral aí na sua casa? Mudar a mobília da casa com precinhos lá embaixo, ofertas sensacionais pra você. É o maior barato aproveitar as ofertas do Eletro Mateus. Tem móveis eletrodomésticos, eletroportáteis e muito mais. Vá lá você também e confira. Na 7 de setembro, em frente ao poliesportivo, eu falei, Eletro Mateus. Tudo pra fazer você feliz. Neste primeiro bloco, vamos tratar a respeito das ferramentas de comunicação nas redes sociais, as chamadas redes de colaboração. A Polícia Civil apresenta estas ferramentas e também a presença nas redes sociais. O delegado de Polícia, Romeu Souza, explica que a fanpage Delegacia de Polícia de Tucruí, criada recentemente, tem como objetivo aproximar ainda mais a população tucruiense com a equipe da 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Tucruí, estreitando assim os laços de confiança com a manutenção de um diálogo direto. É importante esclarecer à população que a Polícia Civil do Estado do Pará possui uma página na internet e que a Polícia Civil do Estado do Pará também disponibiliza à população o disco de denúncia, que é o 181. Nós aqui em Tucruí não queremos de maneira nenhuma retirar esses acessos da população à Polícia Civil, muito pelo contrário. O nosso objetivo é estreitar os laços entre a Delegacia Seccional Urbana de Polícia de Tucruí e a população de Tucruí. E a partir de agora, a Delegacia de Polícia de Tucruí também conta com dois novos contatos. Um deles dispõe de WhatsApp. Estamos disponibilizando dois números telefônicos, que aparecerão aqui no seu vídeo. Um número vivo, que é o 991-967-742. Esse, além de ser um telefone disponibilizado à população, também é o WhatsApp. E nós temos um telefone, um segundo telefone, que seria o 981-967-4567. Através desses números, a população de Tucruí pode ter um contato direto com os policiais civis da Delegacia de Tucruí. E nós queremos exatamente isso, estreitar os laços, estreitar a relação, para que a Polícia Civil de Tucruí possa receber denúncias e dialogar com os denunciantes. É importante, e mais que importante, enfatizar que, mesmo com essa aproximação da Polícia com a comunidade, o anonimato é absolutamente garantido pela Polícia. Além da interação entre a equipe policial e a sociedade, o espaço também é usado para divulgar ações institucionais. Basta curtir a página para ficar bem informado. Todas as mensagens enviadas pelos internautas são respondidas pelos administradores da fanpage. Através destes canais de comunicação, destas redes sociais, os policiais civis, da minha absoluta confiança, entrarão em contato com o senhor, com a senhora que está me ouvindo, e poderão dialogar no sentido de aprofundar as informações, colher mais informações, para que a Polícia Civil e a Polícia Militar possam atuar no combate à criminalidade. Muito bem. Além de estabelecer uma comunicação direta com a comunidade, também é uma ferramenta para a exposição dos trabalhos realizados por essa importante instituição ligada diretamente à área de segurança pública. Agora eu trago um recado importante para você do Carajás da Sorte. Esta semana está demais. Você já adquiriu o seu? Se não, aproveitem. Corre agora mesmo num dos pontos de venda do Carajás da Sorte. De quebra, ajude o Centro de Recuperação em Maús e concorra você também a vários prêmios. Eu falei Carajás da Sorte, realizando os sonhos. Depois do intervalo, o prefeito de Tucuruí realiza uma espécie de resumo dos 130 dias do seu governo durante o programa na Rádio Floresta. Estamos de volta. Alô, alô, gente boa. É o nosso segundo bloco do TJ Regional da Tarde desta terça-feira. Falando para você de sorriso, falando para você de saúde bucal, de qualidade de vida. Então aproveite e vá lá você também. Na Clínica Popdentes, a maior rede de clínicas odontológicas do Pará, você encontra planos odontológicos a partir de R$ 9,90 por mês. Isso mesmo, a partir de R$ 9,90 por mês, você cuida da sua saúde bucal e também da saúde bucal da sua família. Fala aí. Popdentes, sempre uma perto de você. O prefeito de Tucuruí, Arthur Brito, esteve durante o último sábado no programa Tucuruí Agora. Numa edição prolongada, ele falou a respeito das muitas ações realizadas pelas secretarias da administração pública, respondendo, inclusive, a questionamentos dos entrevistadores. No último sábado, o prefeito de Tucuruí, Arthur Brito, participou ao vivo do programa Tucuruí Agora na Rádio Floresta FM, com o objetivo de apresentar um balanço geral dos últimos 130 dias de seu governo. Fechando o nosso quadrimestre, aproveitamos vir com toda a equipe de governo fazer um balanço, um balanço junto à população, sobre esses 130 dias de governo, das dificuldades, das metas que estamos traçando, aonde avançamos e respondendo às perguntas da população, tirando as dúvidas, que eu acredito que é com transparência e com diálogo que a gente vamos avançar. Quais são as principais dificuldades? As principais dificuldades são as financeiras, né? A gente sabe que não é diferente dos outros municípios, da situação do país hoje. A gente vê aquela da arrecadação, folha alta, limitações financeiras que a gente tem que superar com medidas alternativas, com redução de custos, medidas austéricas e não tem outro caminho. São medidas que têm que ser tomadas, que às vezes são impopulares, mas para a gente superar e ter o apoio, só dialogando com a população. Durante o programa, diversas perguntas feitas pelos apresentadores e também pelos ouvintes foram respondidas pelo prefeito e secretariado municipal. Desde a semana passada que nós estamos já nas ilhas, atendendo, levando médico, dentista, enfermeiro para a região das ilhas. Mas tem um barco preparado, né? Isso, tem um barco preparado, vai toda a equipe, com todo o suporte, tem os pontos de apoio. Entre elas, o pagamento do texto de férias aos professores. Em relação ao texto de férias, tive uma reunião com o sindicato, essa semana, onde me comprometi a pagar o texto de férias na segunda-feira. A precariedade do transporte escolar no município. Em relação ao transporte escolar, como a secretária falou, recebemos uma frota com muitos problemas, não tínhamos processo licitatório para arrumar os nossos ônibus. Também tem uma parte do transporte escolar que é atendida por uma empresa terceirizada e aonde estão sendo levantadas todas essas frotas, todas essas rotas do transporte escolar cobrando melhoria nesses ônibus, ônibus adequados, transportes adequados e também botando os ônibus da prefeitura para rodar. Mas para rodar, tem que fazer a manutenção. Na entrevista, o prefeito também falou sobre a conclusão das pontes. Algumas obras estão atrasadas. Em relação à ponte da Taquelo Neves, até o dia 30 nós vamos entregar ela. Eu mesmo, ontem mesmo estive lá visitando a obra, já está na fase de finalização e tenho a certeza que vamos cumprir essa meta. Temos as duas pontes da Santo Antônio, que vão demorar mais, da Santo Antônio não, do Cais, que vão demorar mais um pouco, mas também estão dentro do cronograma. Os pagamentos de dia e a empresa está botando para terminar. Com relação ao Parque Aquícola, tem previsão para o início, de fato, da obra? Não, não tem previsão em relação ao Parque Aquícola. Estamos buscando alternativas para que se torne realidade o Parque Aquícola. É um projeto ambicioso, onde depende de parceria junto ao governo do Estado, ao governo federal e, nesse momento, estamos num período eleitoral onde deva ter mudanças de governo e vamos dialogar com esses novos governos que foram eleitos para fortalecer essa parceria e tornar isso realidade. Com relação ao trânsito aqui no município, a questão da Companhia Municipal de Trânsito? Olha, em relação à Companhia Municipal de Trânsito, Nós fizemos um convênio junto com a Polícia Militar, onde já foram selecionados 20 agentes. Esses 20 agentes, a Prefeitura vai proporcionar um treinamento a eles, onde eles vão, depois desse treinamento, estar aptos a atuarem no trânsito, fiscalizando o trânsito do nosso município. Mas, além de abordar os principais problemas encontrados no município, o gestor informou que medidas necessárias estão sendo tomadas para colocar a casa em ordem. Temos coisas boas, projetos importantes em andamento no nosso município. Tenho a certeza que estamos melhorando, estamos melhorando a situação financeira da nossa Prefeitura e, com isso, vamos melhorar a condição dos nossos serviços, tanto na saúde como na educação, na nossa infraestrutura. E tenho a certeza que, com comprometimento, dias melhores estão breves. Eu agora vou falar para você a respeito da Pará Fogo Extintores. Pense aí numa empresa que se preocupa em ser uma aliada na hora de preservar o seu patrimônio. É isso mesmo. Quando você precisar de extintores novos ou recarga, você já sabe, é Pará Fogo Extintores, que tem também vários outros itens de segurança na Travessa Magalhães Barata, número 97, próximo à Câmara Municipal. E veja no próximo bloco, inaugurado, o novo espaço da Agrocampo, em Tucuruí. Estamos de volta, terceiro e último bloco do nosso TJ Regional, edição da tarde. Alô você, amigo, alô você, minha amiguinha, todos ligados com a gente, inclusive os estudantes. Daqui a pouco é hora de ir para a escola, no turno da tarde. Pessoal que se liga com a gente também no Hospital Municipal, em Tucuruí, Ibreu Branco, UPA, restaurantes e muito mais. Tem um recado importante para você, que tal mudar de vida? Isso mesmo. Quando você investe na sua mente, quando você investe em conhecimento, é algo que ninguém pode roubar de você. Então, a Líder Ensina à Distância do Brasil está aí com os melhores cursos que têm tudo a ver com a sua aptidão, que têm tudo a ver com a sua vocação, administração, engenharia, pedagogia e muito mais. Eu falei, o Nopar Graduação Digital. Você Digital, até na hora de estudar. E falar sobre empreendedorismo é sempre muito bom. Nós vamos trazer agora a matéria com a nossa equipe, tratando a respeito das novas instalações da Agrocampo. O Pet Shop Agrocampo já é uma referência em Tucuruí e agora conta com um espaço mais amplo e confortável. Durante o fim de semana, dezenas de pessoas estiveram conferindo de perto tudo o que há de novo e melhor para cuidar do seu pet. A gente tem se preocupado com os nossos amigos, de pato a pata. Então, a gente buscou e está buscando cada dia invertir mais, invertir mais. E hoje a gente está com um profissional aqui de fora, juntamente com a esposa dele, para dar um suporte maior para os nossos colaboradores. Sem dúvida nenhuma, eu sozinho, sem os meus parceiros colaboradores aqui, a gente não chegaríamos em lugar nenhum. A Sonha, que é empresária, faz parte com a gente. E muita novidade aqui no Centro de Estética, Pet Shop Agrocampo, além de massagem, tudo isso a gente está fazendo aqui hoje no seu pet. Não só hoje, vamos dar essa sequência. Todos os dias você liga para nós, a gente vai buscar o teu pet, traz banho de altíssima qualidade, água de poço, entendeu? Então, assim, a gente está buscando a cada dia melhorar mais para os nossos amigos de quatro patas. Satisfação e confiança são sentimentos que fazem parte dos clientes que levam os animais para serem cuidados pelos profissionais da empresa. Há três meses a gente comprou a cachorra e aí trouxe logo de cara aqui para o agrocampo. Aqui a gente encontra uma estrutura de qualidade, profissionais competentes. O doutor Gilson foi que nos atendeu prontamente, deu todas as orientações, medicou as vacinas necessárias para filhote. E aí a gente acostumou, gosta de trazer aqui. Hoje a loja inaugurando mais um setor está com show de bola, dá para atender completamente o nosso animalzinho, com bastante cuidado. A PetSmart é uma das parceiras do Pet Shop Agrocampo e por isso não poderia deixar de faltar um representante para conferir de perto esta grande novidade. Isso para a gente foi uma honra, mais do que uma honra, está reforçando uma parceria que nós já tínhamos, onde hoje nós vemos o crescimento, vemos o compromisso da empresa com aquele que é o artista principal, que é o Pet. E assim, a PetSmart está aqui reforçando, estamos aqui fazendo treinamento, estamos trabalhando para melhorar a qualidade, estamos aqui aperfeiçoando cada vez mais esses profissionais para melhor atender aqueles que são as estrelas principais, a qual a gente está vendo que são os pets. O novo espaço contou também com uma grande novidade. Agora, além do seu animal ter todos os cuidados, ele pode também sair identificado com coleira personalizada. O Pet Shop Agrocampo conta com a tecnologia Pet Stengs. A máquina de identificação de pet. Hoje, se você for algum descuido, seu pet sair de casa, fugir, você pode identificar seu pet. Se a pessoa tiver boa fé, ele vai devolver seu pet. Porque essa plaquinha, além do nome, você pode colocar o endereço e o telefone do tutor. Com tantos clientes satisfeitos, os proprietários só têm a agradecer a todos pela confiança na equipe Agrocampo. A semana inteira, a gente tem um fluxo muito grande de clientes. Os clientes ficam super satisfeitos. Nós temos um tratamento diferenciado aos nossos pets. Você sabe que hoje o mundo pet é um mundo amplo, dinâmico e, assim, delicioso. Eu só quero agradecer de coração a todos os amigos, colaboradores que fazem parte do Pet Shop Agrocampo. De coração, eu desejo a todos e a nós muito sucesso, muita paz e que a gente continue com esse trabalho de qualidade. E cada dia a gente quer melhorar mais. A gente está com uma programação já para fazer o hotel, para pet, aqui, para construir uma coisa nova, uma novidade a mais, que a gente vai, sem dúvida nenhuma, reazer para construir. Assim, encerramos o TJ Regional, edição da tarde desta terça-feira, agradecendo a você pelo carinho da sua companhia e audiência. Se Deus quiser, voltaremos amanhã, depois do SBT Pará. Tchau, tchau.